Aventuras com os Prats Uau, ele está escalando! É, os caranguejos ermitões são muito fortes. Você já pensou em escalar com a sua casa nas costas? Opa! Tá sem sorte, Gaivota. Um caranguejo ermitão leva sua proteção pra toda parte. Ei, espera! Ele levou o exigente! Volte aqui com o nosso amigo caranguejo! Devolveu esse exigente! Ahá! É meu! Caramba! Oh, não! Exigente! É claro que ele está bem. Ufa, ele é protegido pelos poderes de caranguejo ermitão. Alguém falou em poderes de caranguejo ermitão? Dois discos de poder animal saindo do forno. Valeu, viva! Ativar poder animal! Ah, onde é que está a minha concha? O quê? Ah, não. Não tem concha? Me sinto completamente exposto. Ai... O que é isso? Quem está aí? Eles não só absorveram o poder do caranguejo ermitão, eles também absorveram a sua fraqueza. Eles morrem de medo sem a concha. Ah, viva! Por que você não programou uma concha? Espera, gente. Calma aí. Lembrem-se, a concha não faz parte do caranguejo ermitão. Vocês só têm que achar uma. É o que a gente tem que fazer. Achar uma concha. 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 Ah! Ah! Uma caigota! Corre! 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 Caigota! Corre! Corre! Ai! Eu posso não ganhar a competição, mas de uma coisa eu sei. Eu posso fazer um ótimo super traje animal improvisando. Agora, se eu pudesse enviá-los aos irmãos para que a equipe pudesse trabalhar do jeito que deveria... Exatamente quem eu estava procurando. A nossa invenção? Bem, digamos que ela quase saiu do chão. É, e a nossa aventura animal, digamos que ela não decolou também. Então, chega de competir? Combinado? Combinado. Se vamos resgatar a Koki, tem que ser do jeito da equipe Kratz. E eu já providenciei tudo. Poder de peixe voador! Ativar poder animal! Isso sim, é a nossa cara! Mais uma grande invenção da Aviva para o rescate da Koki! Atingindo velocidade de decolagem, 56 km por hora. Vamos que vamos! Nadadeiras ativadas, prontas para ascensão máxima! Potência da cauda de 70 batidas por segundo. Vamos voar, peixinhos! Uhul! Uhul! Aviva! Você conseguiu! Somos peixes voadores! Uhul! Rápido, meninos! Encontrem a Koki e vocês conseguem! A gente tem que achar a família do escorrega e rápido. Só ela pode ensinar para o escorrega tudo o que ele precisa saber nesse pântano de cipressos. Bom, o único jeito da gente conseguir andar rápido nesse pântano é ter poderes de lontra. Ou, Aviva, já terminou os nossos super trajes animais? Bem na hora! Eles acabaram de sair da máquina. Pode mandar, Jimmy! E aí, peguei! Teletransportar! Ops! Eu esqueci de ligar. Desculpa aí, gente. Vai levar uns minutinhos para eu ligar, tá bom? Tudo bem, tranquilo, Jimmy. A gente tem tempo. O escorrega acaba de achar outro escorregador. Na verdade, vai logo, Jimmy. Se tivermos poderes de lontra, vamos deslizar como uma lontra como escorrega. Ei, são meus olhos ou aquele monte de lama é meio esquisito? Ah, é? Aquele monte de lama tem olhos. É um oligato! Ah, Jimmy, é uma boa hora de mandar os discos com poderes de lontra. É pra já! Ativar poderes de lontra! Vamos mostrar pra ele como as lontras se defendem. Você também nunca viu um oligato, garoto? Olha, tem que tomar cuidado com esses répteis grandes. Eles são predadores. É, e se te surpreenderem, eles podem te pegar. Mas se você vir um oligato... Seus poderes na água vão te ajudar a escapar daquelas mandíbulas. E quando perde o elemento surpresa, o oligato desiste. Ele sabe que não pode te pegar. O escorrega não tem a menor ideia de como sobreviver no pântano. É como se ele nem fosse dessa região. Eu sei, mas ele deve ser. Como ele teria chegado aqui? Vamos, a família dele deve estar aqui em algum lugar. Vamos encontrá-la. Como vamos levar o escorrega pro norte se ele tem medo dos nossos veículos voadores? Hã? Os animais têm a resposta. Vamos pegar o escorrega e levá-lo pra casa com os poderes da águia. Ativar poderes animais. É isso aí. Estamos prontos pra decolar. Ei, onde é que tá o escorrega? Ah, hum, eu não sei. Ele desapareceu? Ele pode estar em qualquer lugar. Gente, e se ele voltou pra água? Ela tá cheia de predadores. Não se preocupem. Vamos achá-lo. Boa sorte! Viu alguma coisa? Não, não com todo esse reflexo da luz na água. Tá pensando o que eu tô pensando, maninho? É, acho que sim. Ativará... Visão de águia anti-reflexo. Olha só, com a visão da águia pescadora dá pra ver todos os animais embaixo da água. Olha lá o escorrega. Vou pegar. Peguei! Ei, como nós dois o pegamos? Ah, não pegamos? Meninos, aqui! Eu o achei. Ele tava aqui o tempo todo. Vai na frente e pega ele, cara. Eu insisto. Não, tudo bem. Pode ir você. É sério, você pode ir primeiro. Natadores antes de escaladores. Mas os dois voam agora. Ah, tá bom. Então você tem medo de máquinas, mas não liga de voar com uma águia pescadora, hein? Vamos te levar pra casa, então. Adeus, pântano de cipreste. Ei, Martin. Pronto pra voar numa libélula? É claro. Bom, deixa eu ver. Onde ele está? Onde ele está? Ainda bem que eu fiz um disco de poder de libélula quando estavam ensinando aqueles filhotes de crocodilo a caçar. Eu tô pronto, Chris. Vamos nessa, libélula do pântano. Ela tá chegando. Ativar poder da libélula. Vamos resgatar a tartaruga. Rápido, meninos. Eu achei que a gente tinha se livrado daqueles mosquitos. Tá tudo bem, Jimmy. A gente tá bem, desde que eles não entrem. Mandou bem, libélula do pântano. Foi mal, garoto. Esse deve ter sido o pior mosquito que você já provou. Beleza, eu vou experimentar. Peguei! Mandou bem, mano! A sua esquerda. Te peguei! Ah, não vai, não! Ah! Tem uma falha de segurança. Ah, seu sugador de informações. Pessoal, vocês têm que se apressar. Eles estão entrando. Vocês têm que impedi-los. Estamos tentando, Cole. Mas tem muitos. Ei, cuidado! Vocês podem desistir agora, caros Kratz. Meu enxame de mosquito moço é invencível. A sua tartaruga não pode se esconder neles. Eu os programei para detectar o ar quente que sai dos motores da nave. Ah, Martin, os motores da nave dele não são bem mais quentes que os nossos? E sai fumaça. Bem mais fácil de detectar. Bom, acho que o Zack não pensou nisso. Olha. Estão mudando de direção. Parece que seus mosquito boas gostam mais da sua nave, Zack. Vamos sair daqui. O enxame está vindo. Não, parem, parem. Eu estou mais de vocês. Deixem meus computadores em paz. Parem. Está liberado. O enxame foi embora. Esperem. Agora o enxame acabou. Eu detesto esses mosquito boas ainda mais que os mosquitos reais. Conseguimos. Vamos voltar para o Papa. Ei, me espera. Ah, é sim. Não sou. É sim. Não sou, não sou. É. Não. Madeira, obrigado por aquecer a gente. Vocês devem ter a pelagem mais quente do mundo animal. É, mas está na hora de irmos andando. Ah, maninho, a gente está preso sob o gelo. Oh, oh. E aqui dentro? Mas deve ter alguma abertura para os castores respirarem. Tem razão. A gente só precisa achar uma abertura e sair daqui. E aí a gente pode jogar hóquei? É claro. Oh, essa toca de castor é mesmo uma fortaleza impenetrável. E suas aberturas são pequenas demais para a gente passar. Eu já sei. Os poderes do castor construíram essa toca. E os poderes do castor podem nos tirar dela. Ei, o meu disco de poder de castor sumiu. Por acaso você pegou, mano? Eu acho que não. Não consigo achar o meu também. Ah. Ah. Olha, eu achei o meu. Ah, e achei o seu. Mas por que você guardou seu disco de poder na minha bota? Ativar poderes do castor. Vamos fazer esses dentes de castor mastigarem. Uau, incrível. Ah, foi mal, time. Acho que não estou com muita sorte hoje. Nenhum de nós, tá? Temos que pensar em outra coisa. Eu já sei. Eu sei qual animal seria craque no hóquei. Vocês conseguem, equipe Kratz? Vai, gente, valeu. E eu conheço um animal que seria um grande goleiro também. Ativar poderes animais. Poderes animais não vão ajudar vocês de mim e o Kratz. Vai lá, Martin. Passa pra mim, passa pra mim. Ah, 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 ah Bora! Aí! Gol! Vai, Cratch! Vai, Cratch! Quem fizer, ganha! Eu preciso de uma ajudinha aqui, rapazes. Deixa comigo. Fácil demais. Como é que é? Vai, Martin! Uhul! Gol! Ganhamos! Arrasaram, meninos! Agora a gente sabe que animais têm o poder do hockey. Valeu, escorrega. Você também arrasou, Madeira.